Andar a pé Até o amanhecer Atrás de quem Eu conheci Naquele olhar No bar Na Guanabara Me trouxe paz E me levou pra casa Eu só vejo você Só vejo você Só vejo você Te querer, te querer, te querer mais Te querer, te querer, te querer mais Te querer, te querer, te querer mais Te querer, te querer, te querer, te querer Andar a pé Até o amanhecer Atrás de quem Atrás de quem Te querer, te querer, te querer, te querer, te querer mais Eu só vejo você Eu só vejo você Te querer, te querer, te querer Te querer, te querer, te querer mais Te querer, te querer, te querer mais Te querer, te querer, te querer, te querer Eu só vejo você Eu só vejo você Só beijo você